No Soterópolis desta semana, vamos conhecer o novo trabalho da cantora baiana Márcia Castro. A Xé é o título do álbum que homenageia o gênero. O filme Doutor Gama, de Jefferson D, conta a trajetória de um dos personagens mais importantes da história brasileira, o abolicionista Luiz Gama. E mais, o debate às drogas é tema do livro organizado pelo pesquisador Edward McCray, que investiga a guerra e o extermínio da juventude negra. A palavra Axé aqui na Bahia significa força, mas também é usada para muitas outras coisas. E agora está assim, quem é de Amém, Amém. Quem é de Axé, Márcia Castro. Quase 15 anos de carreira e você com trabalhos mais voltados para MPB. Por que você decidiu agora trabalhar com Axé e fazer um disco, inclusive, que homenageia o estilo? Esse projeto, na verdade, não é um desejo de agora. Já é um desejo que eu venho tendo desde 2009. Depois que eu lancei meu disco Pecadinho, eu queria muito fazer um disco que flertasse de um modo mais direto com as minhas referências, influências baianas. E eu tinha já pensado numa pessoa para produzir esse trabalho, que seria o Ramiro Mussolto. Só que o Ramiro faleceu nesse ano e acabou que o projeto ficou engavetado. Eu me mudei para São Paulo. Aí eu lancei, na verdade, em 2017, meu disco Treta, que é uma Bahia super contemporânea, uma Bahia eletrônica. E houve um estranhamento muito grande do meu público. E daí eu fiz assim, nossa, faltou fazer uma ponte. Então, esse disco também vem nesse sentido como se fosse uma homenagem a um gênero que, de fato, significa muito para a construção de nossa música, para a divulgação de nossa identidade. Vou dar a volta no mundo eu vou, vou ver o mundo girar, mas eu só saio daqui quando o coral negro passar. Margarete Menezes, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Baiana Assista. Tem uma galera aí no seu disco, que foi convidada. Como é que foi esse processo de escolha dessas participações? Houve um desejo de que pessoas que são muito importantes para o gênero fizessem parte. Essa tríade feminina, por exemplo, foi um desses desejos. Porque, assim, foram as vozes femininas que construíram muito a música baiana, que divulgaram a música baiana, né? Vou dizer na sua cara pra você saber, não sou um avião pra você me pegar, não sou um sanduíche pra você... Aí tem os compositores, que é uma lista infindável de grandes, grandes artistas, como o Russo Passapolso do Baiana Assista, com a música Balero Lero. Carlinhos Brau, Tiago Oliveira, Pedro Pondé, Irã, que participa do disco também, que é um artista que, como eu, trafega ali pelas questões LGBTQIA+. Isso faz parte um pouco da minha ação no mundo enquanto artista, né? Eu sempre tento, de algum modo, trazer temas, trazer situações que, na verdade, são, às vezes, questionamentos, às vezes, provocações, às vezes, afirmações, né? Como Arco-íris do Amor. Arco-íris do Amor é uma canção que afirma o amor livre, o amor diverso, né? Uma sociedade que ainda precisa entender um pouco mais sobre isso. Arco-íris do Amor, muito brilho e muita dor, reflete o ferro e o ferro. Dois produtores de gerações distintas dividem a produção musical do disco. O maestro Letiéris Leite e o músico Lucas Santana. A escolha para esses produtores também foi, digamos que, uma estratégia para você reunir melhor elementos dessa trajetória do Axé? É, com certeza. A ideia foi exatamente essa. Letiéris, né, que infelizmente faleceu recentemente, quatro dias depois que a gente lançou o disco, Letiéris faleceu. Mas Letiéris, ele acompanhou, ele construiu, na verdade, faz parte da história de construção de todo gênero. E com a antena do agora, porque ele sempre teve antenado no agora, no presente e futuro. E Lucas Santana, que também fez parte, Lucas Santana tocou com Jerônimo, lá na década de 80. Só que Lucas foi para além dele, né, utilizando esses elementos também dentro da música dele, mas trazendo um tom muito mais contemporâneo, né. O trabalho de Lucas nesse sentido é bem interessante. Então eu fiz por, se eu juntar essas duas pontes, eu posso ter dois olhares, não distintos, mas que vão somar para trazer uma música rítmica, rica ancestralmente, mas também com o sabor do agora. O disco era para ser lançado um pouco antes, né, mas teve que ser adiado por causa da pandemia. Você acha que ele celebra esse novo momento nosso de recomeço de uma vida? Eu lancei ele exatamente nesse período de saída, né, de olhar a luz no fim do túnel da pandemia, exatamente por conta da mensagem dele. Ele é um disco muito solar, ele é um disco afirmativo, ele é um disco positivo, que traz muita esperança. E quando você também usa a arte como forma de alegrar as pessoas, trazer positividade, sabe, trazer bons sentimentos, é uma forma também de empoderar o mundo, porque o mundo triste é um mundo muito frágil. Foi como se falasse, caramba, Deus sabe de tudo, porque foi o momento certo de ser lançado, sabe? Um beijo de sal no sol, debaixo do céu azul, abraço de pele quente, tão longe de toda a gente, balanço do coqueiral, meu corpo, teu corpo nua, o vento arrepia e sente, nosso amor é diferente, vamos namorar no mar, vamos namorar no mar. A escravidão é sim um dos maiores crimes possíveis e imagináveis, o cativeiro, meus caros, é uma vergonha para esse país. Um dos maiores abolicionistas negros do Brasil, Luiz Gama, defendeu e libertou mais de 500 pessoas escravizadas. Um herói brasileiro, da vida real, agora para a telona. Como é que foi para você, cineasta, negro, engajado, ter uma cinematografia aí de ser aplaudida, respeitada, traz engajamento, ativismo muito fortemente na sua arte, se deparar, se confrontar com essa outra pessoa que tem uma importância fundamental em seu tempo? A primeira sensação que eu tive foi de vergonha, porque eu não conhecia a história do Luiz Gama, me lembrava, eu estudei em algum momento na escola como um abolicionista ou como um poeta, mas eu não tinha ele, assim, com essa grandeza com que hoje nós temos, né? Pedro, Luiz, fiquei feliz quando soube que ia te enfrentar como promotor. Obrigado. Luiz, por que você está aqui? Simplesmente impossível ganhar. Eu vim garantir justiça. Então estamos no mesmo lado. Acho que não. Quando a gente pensa que o Luiz Gama nasce na Bahia, livre, mas é vendido pelo próprio pai para saudar uma dívida de jogo e que vai se alfabetizar adulto, quantos e quantos de nós, dos nossos, se alfabetizaram só quando puderam? Luiz Gama, além de advogado, jurista, poeta, humorista também, ele tem um lado, que é o lado da educação. Então ele também esteve envolvido com a questão de ensinar as pessoas a ler, ensinar as pessoas a escrever. Mais uma daquelas cartinhas? Ah, mas essa aqui não é uma carta qualquer. É um poema. Claudina, vê se não se empolga, hein? Ué, mãe, mas ele escreve tão bem. Maldita hora que eu te ensinei a ler. Dá isso aqui. Não mesmo. Vou guardar junto com as outras. São minguados os séculos para a mala, tão formosa crioula, ou tétis negra. Tem por olhos dois astros cintilantes. Quisera eu ser a terra em que você pisa, torná-las em colher, comer com elas. Um dos lugares do filme também é mostrar que nessa luta atual, antirracista, que essa luta tem alguém muito importante que viveu há muito tempo atrás e que disse exatamente muitas palavras que estão sendo faladas hoje. São as leis que provam o nosso caráter, a nossa evolução como seres humanos. É por isso que eu estou hoje aqui, senhores, de pé na frente de vocês. Porque nós não estamos aqui hoje para julgar um homem. E sim, os senhores entenderam muito bem, eu disse um homem. Não um escravo, não uma coisa, mas um homem. Uma ideia, uma luz, um ser humano. Nós não estamos aqui hoje, senhores, para julgar um homem que quebrou uma lei. Nós estamos aqui hoje para julgar as próprias leis. A gente é tão diverso e tão grandioso e tão virtuoso quanto a África é. E muitas vezes nos querem como todos iguais, tendo as mesmas opiniões, tendo o mesmo tom de pele, tendo a mesma altura, tendo o mesmo cabelo. E o filme também é um grito contra qualquer tipo de tentativa de nos reduzir. Mudanças são dolorosas. Muitos temem as mudanças. Nós, como seres humanos, preferimos sempre manter as coisas seguras, do jeito que estão. Mas se não dermos o primeiro passo, senhores, nunca sairemos do lugar. A sociedade perdeu a noção de privacidade. As pessoas começam no ônibus como se estivessem no divã de suas casas. Eu gosto muito de viajar de ônibus. Porque você viaja de ônibus, você conhece a geografia humana da cidade. E gosto de andar a pé. Porque você via a geografia física e a geografia humana. Então, eu resolvi... Comecei a anotar. Alguns contos, eu tive que anotar no papel de jornal, que eu não gravava no celular, o coisa que eu olhava. Até porque eu não podia estar dando essa bandeira de que eu estava gravando. Aí eu ouvia a conversa. Quando chegaram no mercado, eu pegava um pedaço de papelão e anotava. Quando eu achava papelão, eu ia pegar um papel sanitário, papel toalha e anotava. Vocês conversam no buzu e conversam também. Falam no celular e falam com alguém que está do lado, que ele nunca viu. Começam a falar de seus problemas de saúde. Você imagina o cara que está falando no celular com um colega no trabalho, dizendo que ele está atrasado porque está no hospital com a irmã. Ainda pega o telefone, bota a irmã para falar, o outro diz para pedir ao colega para bater o ponto que ele está chegando atrasado. Ele está em um engarrafamento. Sem estar em engarrafamento, ele que estava atrasado. Eu estou no engarrafamento. Se eu chegar atrasado aí, você bate o meu ponto. São coisas assim loucas que você vê. Outro fala da mulher, do vizinho. Amigo, tenho andado muito preocupado com o problema que está acontecendo lá na rua. Um vizinho de frente está pegando a mulher de fulano. O pior é que a coisa é tão descancarada. Todo mundo na rua sabe. Menos ele. Bom praça, mas meio delegado. Ele já é coroa e a mulher é bem mais jovem. E com todo respeito, um verdadeiro filé mignon. Não lhe falei nada. Foi só um desabafo. O cara fala um negócio mesmo. É uma denúncia grave. E disse que não falou nada, que é um desabafo. Era um grande sonho meu, que é o memorial da cantina. Nós chegamos a tê-lo aqui no Largo Pirulhinho, mas os custos de manutenção ficaram muito altos. Aí nós desativamos e eu continuei sonhando em ter. Aqui surgiu praticamente o movimento negro da Bahia. Eles vinham discutir isso aqui todas as sextas-feiras. Por aqui passou Riachão, Batatinha, Geraldo Gentil, Edil Pacheco, Tchão Motorista. Meu amigo Valmir Lima está fazendo 90 anos esse ano. E outros tantos, sem falar em Martinho da Vila e outros tantos sandistas brasileiros. Essas placas são uma homenagem a pessoas e entidades que tiveram conosco na luta pela revitalização do centro escuro. Foi uma maneira que eu busquei de agradecer e perpetuar a memória dessas pessoas. Então nós trabalhamos pela cidade. E o centro histórico, o Pirulhinho, o terreiro de Jesus, esse lugar que é uma das zonas esquinas mais importantes do planeta Terra, aqui é a nossa marca, é o nosso foco, é o nosso posto de resistência e que buscamos a todos os cantos mostrar a importância disso aqui. Dizer à sociedade baiana que ela precisa se apropriar daqui. A minha história sempre teve uma raiz. Olê, olê, o meu canto traz a alegria. Sou feliz e não sabia. Precisei passar o que passei. Ou, 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 precisei passar o que passei. A justificativa de uma guerra às drogas leva, de fato, a uma guerra a pessoas. E você não faz guerra contra coisas, faz guerra contra pessoas. E você não faz guerra contra pessoas. A partir das consequências sociológicas e culturais do uso de drogas, o antropólogo, professor e pesquisador Edward Macrae compilou em seu livro artigos publicados em seus quase 30 anos de trabalho em sala de aula. No livro, a questão das drogas, pesquisa, história, políticas públicas, redução de danos e inteógenos. Macrae expõe aspectos que apontam que a forma de lidar com essas questões precisam de revisão, principalmente na maneira como se tenta reprimir o uso de drogas. A grande questão é que a suposta guerra às drogas não é uma forma adequada de enfrentar o problema. Como a gente vê, a justificativa de uma guerra às drogas leva, de fato, a uma guerra a pessoas. E você não faz guerra contra coisas, faz guerra contra pessoas. Então, é a guerra contra os usuários e os varejistas das drogas, não é? Que justifica, não é? Durante a sociedade, uma política que é quase de extermínio da juventude periférica, majoritariamente negra. A guerra às drogas é a guerra contra as pessoas. Bom, isso já foi dito muitas vezes por Dudu Ribeiro, que está aqui ao meu lado. Ele que é coordenador da Iniciativa Negra, uma organização da sociedade civil, que atua aí pelo menos há seis anos em algumas cidades brasileiras. O que a gente deve entender, Dudu, fora da caixinha, quando a gente pensa esse tema? Primeiro, é importante que a gente, olhando para a história da proibição, a gente perceba que ela tem muito menos relação com a proteção da saúde das pessoas e muito mais com controle de territórios, com monopólio do mercado, com monopólio das possibilidades de cura. É importante que a gente consiga, inclusive, ampliar essa informação qualificada para a gente conseguir fazer as pessoas se encontrarem com esse tema fora dos estigmas e dos preconceitos construídos por essa lógica da guerra. Muitas vezes o estigma da guerra às drogas faz com que as pessoas se desconectem dos sentimentos de humanidade, mas a gente precisa saber também, escutar essas famílias, saber que elas estão buscando soluções pacíficas para a vida dos seus familiares e cobrar do Estado, obviamente, que a ampliação de oportunidades é o que diminui as possibilidades de recrutamento para organizações violentas. Eu acho que a coisa mais importante é que as pessoas discutam de uma forma, assim, sem grandes emoções. Discutam claramente em cima de fatos, porque há uma tendência a pensar que, para entender tanto o uso de drogas quanto as consequências do uso de drogas, que se pode entender isso a partir, simplesmente, de um ponto de vista biológico, farmacológico. Bom, a questão é muito mais complexa do que isso. Por isso, inclusive, eu chamo o livro A Questão das Drogas, porque a gente tem muito mais perguntas do que a gente tem respostas. Primeiro, eu acho que distribuir informação qualificada, isso é fundamental. A gente precisa combater o que a gente vem chamando de negacionismo na área da segurança pública. Se a gente fala hoje muito negacionismo na área da saúde vinculada à Covid-19, na segurança pública, muitas das informações que passam, inclusive sobre drogas, são informações falsas, que servem apenas para o estigma e para o reforço de preconceitos e para a manutenção desse modelo. Então, informar melhor as pessoas é importante. Mudar essa lógica de que a única relação que a humanidade tem com as drogas tem a ver com a violência, quando, na verdade, muito pelo contrário. A história da humanidade é a história do uso de substâncias, o que é muito novo nisso é a proibição. E também incentivar com que as organizações da sociedade civil, que têm a vida como prioridade, comecem também a pautar essa questão dentro das suas comunidades. Trazer o tema da política de drogas sem os estigmas. Trazer, na verdade, para reforçar essa lógica de que é preciso colocar a vida no centro da segurança pública e apagar essa lógica que esconde os verdadeiros interesses e sempre coloca a droga na frente da vida das pessoas, como se aquele fosse o problema e não um conjunto de negação de direitos. Eu acho que informar melhor já é um grande passo. Eu acho que é um grande passo. O desenho de Felipe é fruto deste perambular pela cidade. É na rua que ele encontra os suportes para o trabalho. Resto de concreto, ossos, conchas, tudo alimenta o processo criativo do jovem artista. Morando em Salvador, todos esses anos eu me mudava bastante. Eu nasci no Peral Vaz, morei na Cidade Baixa, já morei no Vale dos Lagos, já morei na Santa Mônica, no IAPI, na Cardeal, no centro, em Brotas. Eu acho que essas mudanças foram muito importantes para o meu repertório visual. Até que então, em finais de 2018, eu trabalhava e morava no centro, então isso permitia poder me locomover a pé. E, de repente, surgiu um grande canteiro de obras, uma equipe enorme de trabalhadores, que estavam fazendo uma obra de requatificação urbana. E aquelas pessoas com que eu já tinha desenvolvido uma certa relação, de falar todo dia e ir voltando, eu meio que me perguntei como é que seria inserir uma imagem de um desses trabalhadores nesse suporte. Como é que isso poderia funcionar como um suporte? E assim começou a saga de levar uma sacola extra, pegar esses materiais e voltar e subir ali a ladeira da fonte, que inclusive foi o nome da série, e acabou gerando uma exposição. Esse desenho espacial foi uma experiência introdutória para a exposição coletiva Carvão, idealizada pelo artista visual Ricardo Bezerra, onde eu pude realizar trabalhos em maior dimensão. E o mais legal dessa exposição, como o próprio título sugere, é que todos os trabalhos eram realizados a carvão, a premissa era muito básica, tinha uma espécie de caverna contemporânea, e para mim foi um certo desafio também, porque eu nunca tinha trabalhado com carvão, de maneira profissional. Na verdade é um dos materiais que eu menos gosto para trabalhar, mas a dinâmica funcionou de maneira outra ali naquele espaço, de desenhar diretamente na parede, sabe? Na virada de 2019 para 2020, eu comecei a pensar numa série de trabalhos muito correlatos da experiência da Ladeira da Fonte, só que essa lista de materiais seria mais alongada, né? E nisso aí eu trabalhei com ossos, eu trabalhei com capacete, o EPI no caso, trabalhei com concha, trabalhei com faca, então para mim a ideia era construir um inventário de obras com diferentes materiais, em que esses trabalhos funcionassem como partes, como peças de um diálogo onírico, em que eu conversava sobre o trabalho, sobre exploração, sobre a morte. Então me interessa essa possibilidade de, através de signos do labor, da vida, da morte, não só chamar atenção, porque visto como mecânico, cotidiano e até muitas vezes banal, mas também criar outras visualidades, confabulando outras histórias. O Soterópolis de hoje se despede ao som de Duda Beat. Até a semana que vem. Até a semana que vem. O Soterópolis de hoje se despede ao som de Duda Beat. O Soterópolis de hoje se despede ao som de Duda Beat. O Soterópolis de hoje se despede ao som de Duda Beat. O Soterópolis de hoje se despede ao som de Duda Beat. Mas mesmo assim quero te dar o meu carinho para poder até que enfim satisfazer.